Ah, gente, olha o casalzinho de lesminha, a gente vê que, tipo, só existe amor indesenimado, tipo, formiga, que elas têm uma vida, que elas fazem as coisas, será que elas fazem de verdade ou não fazem, gente, isso, sabia? Será que elas têm uma vida, assim, que levam a sério, igual os humanos? Às vezes, sim, a gente não sabe, a gente não sabe, gente, a gente não sabe de nada o que se passa, elas têm vida também. Olha essa pessoa aprendendo a conduzir, gente, o importante é que ela entrou dentro da garagem, né? Se ela tivesse batido na parede ali é pior, mas pra onde será que ela foi? Será que ela foi e continuou em outro lugar? Olha o cara correndo pra poder salvar. Esses animais não são, literalmente, memes. Quem vocês acham que ganha? Esse gatinho ou esse cachorro? Pra mim é o cachorro, gente, esse cachorro não tem pra ninguém. Ah, eu já vi várias vezes, gente, desse sabonetinho, só que eu só vejo na internet, porque pra comprar não acho, não, gente, tão fofinho, cara, pra poder lavar a mão das crianças. Isso realmente é para amantes de café, literalmente, gente, o café é todo um processo, ó, a primeira sementinha começa a moer e depois, ali, gente, a separação dos grãos pra que fique perfeito, gente, a aromatização, etc, etc, então. Depois esse café é prensado num outro negocinho, gente, eu fico imaginando, eu trabalho pra lavar tanto de potinho, né? Que colocou uma gradinha, gente, agora, todo aquele esforço pra fazer um copinho de café. E aí